Oi gente, eu estou aqui pra fazer um vídeo que é primo de Luísa, né Luísa? A gente vai tão e vamos, vamos iguais no meu canal de Jardim O meu canal É, então gente, se você é do meu vídeo, se inscreva já, deixa o like e bora lá Ai meu Deus, como que menina tá dançando Meu pai do céu, né não Luísa? Olha o pastel Luísa, Luísa foi ali gente, no banheiro E eu tô olhando aqui pra esse menino dançar Gente, ele é início de Jardiminha Gente, Jardiminha tá dançando Esse, ele gravou esse janeiro 1 de janeiro de mim Ai, tá dançando E a gente mudou de 158 Gente, essa é a minha mansão nova, minha mansão. Eu também sou muito confiante. Mas como é que lá? Eu não já vejo que tá frio. É, gente, é a minha linda. Olha a companhia que linda. Olha a câmera. Olha a câmera. Que é a da gente. E por isso que a gente está. Tem que falar uma pergunta, que a câmera tá com vocês. Eita, olha a menina aí dançando a gente no museu.